Para falar de uma ocorrência de atropelamento na região nordeste, onde um homem morreu atropelado por uma caminhonete, né? O acidente aconteceu na área rural de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitonha. Você vai falar sobre esse acidente, Fã Antônio? Nicomédias, esse acidente aconteceu no córrego Acode a Chuva, que fica na zona rural de Novo Cruzeiro. Agora, veja bem a situação, Nicomédias. O dono do imóvel chegava em casa com a caminhonete, segundo a testemunha, que viu o acidente. Ele estava tranquilo, normalmente, como normalmente o faz, velocidade compatível, fez toda a manobra, mas de repente ele sentiu ter passado em cima de alguma coisa. E aí ele desceu do carro para poder ver o que é que ele tinha atropelado um homem de 67 anos, Nicomédias. Ele até tentou dar socorro à vítima, mas viu que realmente ela não apresentava sinais vitais. Mas como que isso é possível, Nicomédias? Aí a polícia, quando chegou, teve o contato com as testemunhas e uma delas contou o seguinte. O cidadão havia uma festa próxima ao local do acidente e, possivelmente, essa vítima de 67 anos saiu e, ao chegar próximo ao acesso do motorista, ele simplesmente deitou no chão, no local fora do ângulo de visão do motorista. Uma pessoa da família da vítima também diz que ele tinha o hábito de fazer uso de bebida alcoólica e pode ter sido isso que o fez adormecer, deitar no meio do chão sem prestar atenção. E aí o que aconteceu? O motorista veio e atropelou essa vítima. Infelizmente, Nicomédias não foi possível salvar. E aí vem aquela situação. O motorista é devidamente habilitado. Nesse caso, ele permaneceu até a chegada das autoridades. E aí, Nicomédias fica e o alerta, né, que as pessoas, ao fazer uso de bebida alcoólica, prestem atenção, peço ajuda a alguém para poder retornar para casa. E o motorista vai ficar aí, passar por esse dessabor de ter atropelado uma pessoa na chegada do... no acesso do imóvel dele, Nicomédias. Mas que situação! Terrível. Tem um caso aqui em Governador Valadares, há mais de 15 anos, de um atropelamento que aconteceu na rua Pedro Lessa, a rua movimentada aqui. E o caminhoneiro passou por cima de um corpo e foi embora. Lá na frente, que alguém parou, rapaz, se atropelou lá. O carro maior, foi, Antônio, igual a caminhonete, nem sente, né? Parece que passou em cima de um obstáculo qualquer, né? Uma ondulação, alguma coisa. A pessoa, às vezes, deita fora do local, né? Você está falando de pedir ajuda, a pessoa tem que pedir essa ajuda antes de se embriagar, né? Porque depois de embriagada, não tem como mais fazer nada, né? Aí vai deitar no lugar lá, a pessoa não vê. Mas você está de parabéns aí, o motorista, no sentido de chamar, preocupar, prestar socorro, ficar ali e passar as orientações necessárias. Que tristeza, né? A pessoa morrer dessa forma, né? Sabe? Para se divertir e perder a vida como consequência disso. Que tristeza. Obrigado, Fão Antônio. E aí